Foi num dia de alegria, no mar, que Viviana teve uma perfuração do tímpano esquerdo ao ser atingida por uma forte onda. O acidente foi há 10 anos, mas nos últimos 3, a representante comercial começou a ouvir um zumbido. O som dele é de uma panela de pressão, certo? É somente no meu ouvido do lado esquerdo, né? É bem mesmo a panela de pressão, 24 horas ali. E ele me causou isso, né? Um certo desespero, achar que aquilo não tinha solução, né? Que não tinha como eu viver com aquilo, como que eu vou viver com isso, né? E ali então eu achava somente assim, não, é só eu que tenho, né? O zumbido no ouvido é um problema que afeta 28 milhões de brasileiros, segundo a Organização Mundial da Saúde. Este mês é chamado de Novembro Laranja para divulgar a campanha nacional de alerta ao zumbido. O problema pode ser diagnosticado em pacientes com ou sem perda auditiva. O zumbido é um sintoma onde o paciente escuta um ruído contínuo, mesmo estando no silêncio, ele está escutando aquele barulho no ouvido. Então a gente tem vários tipos, chiado, apito, panela de pressão, dentre outros. São vários fatores que causam o zumbido no ouvido. Os hábitos como usar o fone de ouvido em volumes muito altos, a própria poluição sonora, os ambientes que a gente vive que tem uma intensidade de som mais alta, tudo isso pode influenciar para que o número desses pacientes aumente. Aqueles pacientes que consomem muito açúcar, colesterol alto, qualquer alteração metabólica pode gerar o zumbido. Quem tem às vezes bruxismo, que é o apertamento dos dentes, quem tem disfunção temporomandibular. Então as causas são diversas. Após o diagnóstico de zumbido feito por um otorrinolaringologista, a terapia sonora proposta por um fonodiólogo é uma alternativa para tratar o zumbido. Estes aparelhos emitem sons, como de cachoeira ou chuva, para que as conexões cerebrais se reorganizem e o estímulo gerado pelos sons não afete o paciente. A gente precisa trabalhar e fazer essas terapias sonoras, ou através do aparelho, ou através dos geradores de som, para diminuir essa percepção que o paciente tem. Mas deixando claro que não é só colocar o aparelho, o aparelho já vai diminuir a percepção, mas a gente precisa diminuir a reação do paciente. Porque tem pacientes que às vezes se incomodam muito e outros tem o zumbido e não se incomodam. Então nesses pacientes que tem um alto incômodo, a gente entra com aconselhamento, com orientações, mudando isso a nível cortical também. Normalmente, após o início da terapia sonora, o cérebro começa a restabelecer o sistema a partir de três meses. É uma mudança de vida, assim, é um sopro de esperança novamente para a gente, porque quem tem sabe o tanto que é complicado, que é difícil e é triste, né? Às vezes você achar que você não vai conseguir, né? Vou viver assim para sempre, né? Não, tem solução. São diversos tipos de aparelhos disponíveis no mercado. Os aparelhos auditivos, eles vêm melhorando muito no que diz respeito à qualidade sonora, os recursos dentro do aparelho para entregar um som mais limpo, mais confortável. E também no que diz respeito à conectividade. Se conectar com os celulares, serem ajustados através de aplicativo, transmitir sons de celular direto para o aparelho, da televisão direto para o aparelho auditivo. Então, essa evolução, ela está acontecendo e ela tende só a evoluir mesmo. Esse novembro laranja aí, eu espero que venha para isso também, né? Eu estou toda aberta, né? Sempre as pessoas, né? Que tem esse questionamento, alguém na família, né? Procura viver, conversa com ela, ela está passando por isso, né? E a gente se torna bem que uma comunidade. Eu já faço bastante parte de uma comunidade de pessoas que estão aí com esse zumbido, mas que estão tendo qualidade de vida e que é possível.